Olá, vamos para mais um trabalho, gente. Esse trabalho aqui, eu quero fazer esse tapete, é de fufu, mas eu quero mostrar para vocês uma outra ideia que a gente tem. Olha só, esse tapetinho aqui, gente, ele tem 51 por 42, tá? Eu, assim, vai dependendo muito do tamanho que você quiser o tapetinho do seu jogo de banheiro. Esse aqui, gente, é TNT, tá? Que eu comprei, paguei 5 e não me lembro o valor que eu paguei, tá? Esse aqui, gente, no saco, eu nunca fiz no saco, mas esse aqui eu vou fazer no TNT. Olha só, vou pegar uma rodinha aqui, essa minha aqui, vocês podem fazer com copo, olha lá. Essa minha aqui é, olha lá, é 9 por 9, é uma rodinha, tá? Vou pegar aqui, mostrar para vocês, olha lá. Eu quero 3, aqui, ó, vou vir aqui, deixa eu ver se aqui, aqui, olha lá, vou vir aqui, vou fazer isso. Não, não sei se aqui vai dar certo. Pera aí, vou vir aqui, tá? Porque eu tenho que cortar isso aqui, tá? Aqui. Olha aqui, uma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar outra aqui. Porque eu tenho que cortar essa ponta aqui, tá? Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Olha lá, tá aqui, uma, duas. Eu vou vir com a tesoura. Olha só, não corta muito na ponta, tá? Olha lá. Para ele ficar um tapete diferente, tá? Vem aqui, ó, corta. Se vocês quiserem fazer, depois vocês cortarem também, ó. Porque não pode ficar muito na pontinha, tá? Porque quando eu vim com o meu fluflu, olha, vai ficar assim, ó. Tá? Aí, eu vou, se quiser botar folhinhas, deixa eu ver aqui se eu tenho uma aqui. Se eu quiser botar folhinha, ó, lá, vou vir com a minha folhinha aqui, ó. Se quiser botar folhinha, sai de cada um, de cada um, tá? Só tô mostrando aqui, ó. Folhinha. Folhinha. Gente, isso. Vai estar engraçado, quando a gente acha que vai gravar. Aqui, ó. Vocês estão vendo lá como é que fica? Ele dá um efeito completamente, dá um outro modelo diferente, tá? Ele dá um espécieco diferente. Aí, aqui, depois, se vocês quiserem fazer isso também, olha. Não sei se vocês estão dando para ver a marcação que eu estou fazendo. Olha, isso aí depende muito de vocês, tá? Eu já fiz um azul, tá? O azul que eu fiz, eu consegui montar, tá? Não sei se está dando para vocês verem os galhos que eu rabisquei para vocês. Vamos lá. Vou pegar o meu... Esse meu, gente, eu quero fazer ele amarelo com cinza. Vou pegar o meu amarelo. Se quiserem fazer, depois vocês cortarem o arroz aqui, vocês podem fazer. Vou preencher esse aqui. Se quiser colocar algo assim para separar também da água. Não há diferença, tá? Porque o meu lá, o outro azul que eu fiz, eu não me lembro. Hoje eu estava, falei, se quiser, tem que fazer alguma coisa. Aí, eu lembrei desse modelinho aqui. Fica bonitinho. No saco, eu não sei se... Eu nunca fiz no saco, né? Porque o saco, você tem que passar um viés. Eu fiz no TNT, como eu estou fazendo esse aqui agora. E aqui... E aqui... E aqui... Não sei se o seu amarelo é bonito, né? Termina... E aqui... E aqui... E aqui... Quando a linha fica arrebentando assim, gente, é porque a agulha da gente já está... E aí, com a ponta meia estragada. Aí, toda hora a linha fica arrebentando. Aí, eu vou fazer esse e esse, tá? Vocês já viram? Aí, eu vou fazer esses dois aqui e venho mostrar pra vocês como é que ele ficou. Olha como é que está ficando. Eu já fiz os... Aqui, né? Os três. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Tá? E o verde aqui, eu venho assim, ó. Deixa eu ver se é mais fácil assim, né? Porque... Gente, tem hora que é meio complicado aqui pra mim. Bem... O que eu já acostumei a fazer... É meus tapetes fazendo economia assim, eu faço assim, esse de ondinha, né? Gente que gasta bem menos fluflu. Então, eu já acostumei. Então, meus tapetes, todos é feito assim. Pegando na pontinha. Eu acho, assim, que é uma economia tremenda de... De retalho. Rapidinho, você monta. Agora eu vou pegar o meu cinza, tá? Olha como é que fica embaixo Eu gosto de fazer na base Diretamente meu fufu Porque eu não gosto que fique assim Meio marrotado Você vai por aqui embaixo Mas como é que pra me gravar Eu tenho que fazer assim rápido, né? Olha lá Aqui, ó Tem que ter 80 Agora eu vou pegar o cinza Porque eu vou começar a fazer com o cinza Tá? Olha lá Aí, gente, agora eu tô colocando o... O cinza Tá? Tô colocando o cinza Ah, vai ver que ele tá ficando Ele tá repuxando um pouco Acho que é por causa da minha agulha Mas conforme ele vai... Vai se afetando Tá? Aí eu venho... Corto... Eu acho que a agulha tá repuxando Olha lá, vai que fica Tá? Aí eu vou preencher ele todinho, tá? Quando eu tiver com ele todo preenchido Aí eu venho e vou mostrar pra vocês Como ficou o nosso tapete Tá bom? Porque eu vou trocar de agulha Pra mim ver se é realmente a agulha Que tá fazendo isso Tá? Então... Esse tapetinho aqui Ele tá pequeno, tá? Mas vocês podem fazer o tamanho Que vocês acharem que... Eu vou cortar porque ele é um pouco alto E quando eu voltar Eu mostro pra vocês ele todo pronto Tá? Terminei o tapete, tá? Botei essa separação aqui Mas eu não sei se deu muito certo Depois de repente eu venho e tiro Eu ia colocar o galhinho ali, né? Mas eu não... Acho que eu não vou colocar Eu achei que assim... Olha só como é que ele fica, gente Eu acho que... Ó, tá? A minha agulha, eu não sei Eu não gosto que o meu tapete Ele fica assim, tá? Olha lá como é que ele ficou Mas... Ele em si, eu acho que ficou muito bonito Com essa cor, tá? Então eu vou... Eu vou ver se eu volto Fazer o rabisquinho aqui verde Ou não, tá? Isso aí eu vou ver, né? Porque eu quero montar as peças, tá? Se você... Como eu falei Se você quiser fazer ele maior Você pode fazer maior Se não, você faz ele esse tamanho Aí que vocês estão vendo Tá bom? Mas eu acho que depois Eu vou tirar esse rabisquinho aqui Que eu não gostei muito não, tá? Comer... Não sei, eu vou ver Até o final desse jogo Que eu vou ver O que eu vou modificar aí Ou o que eu vou deixar Tá bom? E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!